Fala rapaziada beleza Lumei aqui e no vídeo de hoje como vocês podem ver aí nós vamos ter uma nova atualização de top ranking aqui do naruto br e o bagulho tá insano mano o negócio não tá fácil para ninguém o ranking é teve muita troca de posição dessa vez e vai ter surpresinha mano fez um tão ligado na surpresinha que assim que o nosso rainha o nosso choquinho no jutsu começar a baixar vocês vão entender o porquê tem um raikage nos ajudando agora no top ranking então vem comigo que o bagulho vai ficar insano moleque então vamos sem mais delongas vamos tentar fazer um top ranking ranking rapidão aí para vocês fazer um vídeo mais dinâmico não enrolar tanto então vamos descer já sem enrolar o nosso top ranking para ver quem que é o top 1 do naruto br mas eu tô ligado mano vocês não estão ligado eu acho que a galera aí já fragou já tá entendendo o porquê que tem um raikage aqui tampando ranking então vamos descer mano só vai só desce só desce rainha só desce joaquinho no jutsu só desce moleque olha quem que é o top 1 do br mano se liga quem que é mano quem que não tá feliz deixa nos comentários aí vocês acham que o capucho tá feliz vocês acham que ele tá feliz capuchão top 1 do segundo do naruto br só isso que eu tenho a dizer acabou top ranking pode acabou o vídeo fala para vocês deixa like aí se quiser deixar like e se inscreve se não for inscrito ainda beleza valeu falou e até mais mano tá zoando mano nossa em capuchão top 1 passou o lendário o mito o senhor de todos os senhores o cara que fundou o naruto br passou o nin 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 foi sei lá o que mano foi foi passear foi para a roça perdeu é famoso foi para a roça perdeu a carroça mano porque eu nem me parou de jogar passou a conta para outro e olha quem que passou ele moleque capuchão servidor 78 171k de força vocês tem noção de que 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 é isso mano se dividir a força dele para todos os servers todo mundo fica top 1 tá ligado então o capuchão é absurdo o capuchão tá insano e hoje a gente vai lá dar uma olhada na conta do capuchão porque não é possível mano a gente tem que descobrir da onde que ele tirou tanta força então vamos lá ver no servidor 78 como que o capucho tem tanta força velho chegando aqui no servidor 78 olha aqui que o mano tem feio feio olha você acha que ele tá feliz olha o itachi dele ó cara de mal do moleque você acha que ele tá feliz olha aí olha quanto item vermelho o bagulho tá piscando tá reluzente tá cegando a gente abaixar o brilho do monitor mano deixa eu baixar esse brilho aqui porque tá muito brilhoso esse bagulho o cara tem 50 quase 50k de força individual mano vocês tem noção de que é 50k de força eu acho que se ele juntar três ninjas meu não dá 50k de força na comp tá ligado no na na força então é absurdo mano é absurdo capuchão aí mostrando porque que veio para o top br cara aí pegou o primeirão e mais que merecido você vê que eu acho que ele botou um segundo movimento tudo no 10 mano olha isso que ele não acho que não tava com o segundo movimento no 10 mano ele botou agora você pensa olha se liga não o cara é muito sujo mano capuchão não tá para brincadeira ele botou dois ninjas dos mais sujo os mais repelidor de todos você pensa duas tapadas desse dessa dupla aqui mano ele leva tipo feito todo tá ligado ele leva uma fileira no primeiro tapa a segunda fileira e leva no itachi mano então é absurdo demais velho capuchão não tá para brincadeira você vê ele botou uma segunda no 10 ó caralho mano capuchão tá muito forte feio capuchão tá forte demais 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 o outro até até fechou o bagulho aqui mano até fechou olha isso aqui velho é muita força mano tá mais que merecido aí parabéns a gente muito feliz com uma quem tem quatro estrelas né mano o maluco chega aqui ó na reserva no banco aqui uma tentem de cinco estrelas só isso é muita coisa né mano nossa olha o seu terceiro movimento dele você tem noção é melhor que o meu tá ligado a melhor que o meu primeiro então é absurdo demais parabéns para o capucho aí mais que merecido então tá aí a homenagem para ele aí um raicard ele que pegou o raicard quatro estrelas então raicard está fazendo presença aí homenagem ao capuchão nosso mais novo top 1 do ranking br então vamos descendo vamos descendo e o bagulho tá insano vamos ver quem que é o segundão claro que é o sorin né mano sorin que perdeu a posição dele agora o sorin vai ter que correr atrás mano desci um cai um cai de diferença mano caralho olha muita força mano esses cara tem velho o sorin tá no segundo lugar tipo ele vai sempre morar em nossos corações ligado ele sempre vai ser o nosso eterno top 1 agora ele vai ter que dividir a taça com o capuchão mano você acha que o capuchão tá feliz você acha que o sorin tá feliz por ter perdido o primeiro lugar eu acho que não mano então bagulho é foda bagulho tá tenso feio e eu ia mostrar a conta de todo mundo mas para não enrolar muito o vídeo mano eu vou deixar para o mês que vem aí para o começo do mês aí para mostrar a conta de geral eu só fiz um especialzinho mesmo para o capucho porque ele acabou de pegar o primeiro lugar então a gente foi lá dar uma moral para o nosso mano mas é começo do mês agora a gente mostra de geral beleza então vamos descendo aqui para ver quem mais está aqui em terceiro lugar o chinem chinão aí top lá do S84 tem 132k mano é outro mano monstro aí tem que ficar muito esperto com ele ele tá subindo mano tá subindo daquele jeito mano olha o kaito aí o cara que tem canal no YouTube não canal insano um canal top passa lá no canal do kaito dá uma moral para ele ele que é do S1 tem muita força também tem 130k aí então parabéns para o nosso brother kaito aí mano Zika tem muita força mano tem mais aqui o Erkman né mano nossa mano o Erkman que ódio quanto do Erkman feio do ano mano o Erkman é gente boa então Erkman aí quinto lugar pegando nosso top aí também é servidor 55 127k mano não é toa que liguei de nós né mano se ele tivesse um 100k a gente passava rola nele mas 127k não dá não mano aí é zoado né feio quem mais tá aqui o Dante mano nossa aí começa o rolê feio porque o Dante e o Erkman são do mesmo Space Time no mesma dimensão então você pensa o Erkman acabou de passar o Dante o Dante é atual campeão da dimensão você acha que não vai ser top essa luta dessa vez na dimensão paralela Dante versus o Erkman então se liga no rolê mano então fica esperto aí Dante você tem um novo duelista aí né mano novo cara putasso feio então 126k contra 127 só vai moleque que mais tá aqui o Xirra nosso mano Xirra do servidor 91 121k mano top também Eduardo Cash né mano Eduardo Cash também é outro mano Zika aí caçador de lagado ele é lá do servidor 56 119k mano é outro mano também bem forte aí das redondezas e mais tem tem um negócio para falar do Esmaio mano Esmaio é falado para mim que ele tem um canal no YouTube mano então dá uma moral para ele lá mano dá uma força para o canal dele se vê que é um mano bem forte que tem 116k de força deve ter muito o que ensinar para gente aí então dá uma moral para o nosso brother lá galera se eu achar o canal dele eu posso para vocês quem mais tá aqui bugão feioça bugão moleque como ele vai bugão aí do servidor 44 top 116k colada com os mais mano bem forte também aí no nosso top ranking craque Thor craque Thor também é outro forte que tá subindo no ranking adoidado não para de subir ele do servidor 63 tem 113k mano e mais me seis caminhos né é outro youtuber também que tava meio parada não sei faz tempo que eu não vejo o vídeo dele mas é top também é um mano bem forte do servidor 49 tem 112k mano ó o Diogão aí feio Nossa Diogo Gomes maluco Zika servidor 53 112k que ele é o eterno fundador né o humano do servidor da da comp sujeira da do caminhão de lixo então Diogo Gomes aí Zika parabéns pela posição aí mano décimo terceiro lugar e quem tá mais aqui Roronoa mano Roronoa servidor 89 111k maluco Zika também ó o Ashen One chegando aí moleque Ashen One que é do servidor lá do do nosso mano bi player se tá vendo o servidor 16 aí ó 111k também maluco bem forte aqui o pessoal tudo bem parelho de força muito punho né mano nossa olha a sujeira se formando aqui feio os punho tão dominando o servidor br quem mais tá aqui o infel infel 106 eu mando bem forte aí do com 111k mano eita porra eu bugou rainha aqui aqui moleque que eu baixar o choquinho aqui tipo dente porém do servidor 20 111k também sei que eu tenho muita gente com 111k uma galera bem forte e os punho não para de aparecer mano que só tem classe da sujeira cadê a os lamina que tinha tanto lamina antes não tem mais mano e acusa aí também servidor 13 110k saber que a galera tá com um patamar de força bem alta né mano cento e poucos cá para cima agora será que eu tô no ranking não sei mano a gente está descendo choquinha aqui vamos ver se aparece eu aqui que nagashi servidor 98 108k maluco top e o astro astro aí também do servidor eita porra eu não sei quem é que eu bugou bobi servidor 56 107k mano top hein quem mais aqui Sky Reaper servidor 12 77k também ó visual de trash também esse aqui é novo no ranking eu não tinha visto ele ele deve ter mudado de mim que ela de servidor 117k não sei quem que esse mano aqui top delta maluco zika aí né super 45 é 107k também teve muita gente com força para ele aí bem próximo um do outro vamos baixar no choque no jutsu o Suzano mano Suzano maluco zika aí discordor 28 106 casa galera aí tá absurda mano pessoal tá top demais galera zerou a roleta do refino lá com certeza muita gente pegou refino dessa vez ó o void moleque 99 tá sempre o nosso ranking 106k mano top também maluco bem forte o ranger rosa aí sempre marcando presença servidor 88 105k também outro mano forte do nosso ranking aí e o que mais tá aqui vamos ver a casa sai moleque servidor 38 106 104k mano forte também né e vamos descendo o the witcher aparecendo aí sempre marcando a presença servidor 28 104k também aqui ó o chá em outro mano bem forte do servidor 36 104k de força muita força né mano ele tá começando a dar uma variada agora hein mano ó tem uns olhos da chamas tem uns lâmina mas galera que tá subindo galera que tá descendo já acabou descendo quatro posições o chefe chelhos aí servidor um outro mano bem forte top ranking aí tá sempre aí desde o primeiro top ranking parabéns para o chefe aí 103k de força o ak-6 moleque ou o ak-6 tem 48 102k você acha que tá feliz eu acho que não mano tá subindo hein eu acho que tá subindo hein o raizinho também bolado ele quer do pessoal das cabão né eu acho que é mano servidor 34 sobe para galera das cabã aí 101k de força é se não me engano o Lucas né que que toma conta lá do do canal deles lá eu não tenho certeza mas passa no canal deles lá mano o teto claim lá o maluco faz um vídeo legal lá mostrando a conta da galera quem mais aí raizaki raizaki e forte também mano você vai dar 97 101k de força top da balada ao supercarga aparecendo aí também do servidor um tem uma galera bem forte no servidor um né mano seria que a galera tudo tá sem sem tá mais lá pessoal tá absurdo feio 101k de força quase 102 supercarga o carlo rain do servidor seis mano 101k também o bennett 101 é 101k lá do servidor um você vê que é outro mano do s1 a briga deve ser feia lá imagina no saque moleque pessoal dando apoio você vai pegar o temário peru aí você vai atacar alguém lá no s1 apoio do bennett apoio do supercarga apoio do cheve e cheve tipo fodeu mano você só entrega você tá então nem queria os cupom tá ligado só mano zika tem hora em peru e do servidor 8 sem cá também é outro mano forte e hoje em jaca falando nos apoio ss olha o rio já caiu fez sem cá também imagina se vai lá não saquear o fraquinho de 50k aparece o rio jim lá de boaça beleza mano nem queria os cupom entendeu olha o lord se tu é novo mano maluco novo aí no ranking é seja bem-vindo ao nosso ranking nosso top 50 humilde só dos free ele é que é do servidor 134 tem 100k de força mano já que tá feliz alguém juntão aí feio nossa que juntão voltou em genjutsu que tava fora do nosso ranking é seja muito bem-vindo uma nossa que bom te ver aqui ele que tá subindo no ranking já tá com 100k já chegou putaço é tá tá com a faca no dente tá louco para subir nesse ranking então parabéns genjutsu pela sua volta seja muito bem-vindo ao nosso ranking brother quem mais tá aí tô mini rola mano tô mini rola aí que chegou na humilda chegou como quem não quer nada e já pegou sem cá moleque ele é do servidor 47 é um mano bem forte aí também o narutão narutão também é outro zika ele é do servidor 11 sem cá fala galera de sem cara e nossa não tenho sem cá mano então tipo eu sou o último tá ligado quem mais aqui paulo de web o palo de webs ele é novo também aqui no ranking de 97 tem 99 cai já baixou um pouquinho né mano a gente já tá próximo tá ligado a gente vai tá chegando lá web cuidado fez parabéns aí seja bem-vindo ao nosso primeiro ranking web tamo junto mano que mais tá aí nightmare do servidor 8 99k de força é um outro mano bem forte aí também finalizando nosso ranking aqui o shirokov o shirokov é do servidor 52 99k na finalizando humilda só isso né mano 99k de boa tá ligado quadragésimo quinto tem 99k tá ligado ó o danse os danse está por aqui também mano danse que é do servidor 128 maluco top aí também tem 99k de força é muito forte hein mano muito forte nosso amigo danse lá para servidor 128 né pouca força não mano e olha quem tá aqui fez você acha que eu tô feliz não toma nossa eu tô caindo muito no ranking fez eu acho que eu vou eu acho que não vou aparecer no próximo ranking então no próximo ranking vai ser top 100 para eu aparecer beleza então vamos fazer assim a única dançarina né porque eu peguei o cara moleque então eu virei dançarina né vocês estão ligados que aqui a sujeira mora em mim então o caminhão de lixo deu uma derrapada aqui derrubou nós aqui para o quadragésimo sétimo lugar então estamos marcando presença aqui quase 99k fica ligeiro dança isso que eu vou te passar feio que é ligeiro moleque quem tá mais aqui papai zovem mano papai zovem caiu umas posições né mas continua absoluto do ranking ele é do servidor 20 tem 98k de força e finalizando aqui quadragésimo nono lugar é humano novo aqui no ranking também seja muito bem-vindo ao nosso top ranking é o mir daos jocum humano fica tal nome a zika fez ele é do servidor sem tem 97 caiu se quebrado aí o maluco bem forte também e o último lugar é nada mais nada menos que o big duck big duck é novo no ranking também ele é do servidor 20 vamos sobre o papai zovem ele tem 97 caiu uns quebrada em outro mano bem forte maluco zika aí representando o servidor 20 mano aí então é isso né para o nosso top ranking muita surpresa né mano nossa mano capuchão primeiro lugar fez se acha que o capuchão tá feliz caralho mano nunca pensei que eu fosse ver o nin nin segundo lugar mano nem combina com ele tá ligado mas capuchão combina com o primeiro lugar mano então só aceita moleque então é isso o ranking foi atualizado dia 20 então as 10 horas eu fui atualizando o ranking pegando a força de geral e espero que vocês tenham gostado do ranking mano e da galera aí galera tá subindo galera tá insana eu fui aqui de boaça no quadragésimo sétimo lugar mano bagulho tá ficando insano né bagulho tá ficando tensão tem muita gente de 100k muita gente mesmo então no próximo ranking se eu não pegar 100k eu caio filho eu caio bonito entendeu então é isso aí é o primeiro lugar capuchão parabéns novamente sorim aí ficou em segundo mas ele mudou de mim quem tá com o nick de sorim is back então eu achei tá bolado mano ele tá putaço cadê vai ter botado uma estrelinha para ele né mano a gente sabe que é o nin nin né mano então fica sendo o nosso nin nin aí o sorim tá de volta e será que ele voltou puto vamos ver se ele vai passar o capuchão mano a novela continua vamos acompanhar o próximo episódio dessa novela aí capuchão e sorim um caso sério de força pra ver quem que vai pegar 172k primeiro beleza então assim que tiver novidade no ranking eu volto falar com vocês então é isso espero que vocês tenham gostado do top ranking parabéns a quem entrou infelizmente muita gente caiu mas é isso mano tem que continuar jogando tem que continuar gastando seus cupons sofrido aí seus lingotes ralado para continuar no ranking beleza abração para você ter gostado e até o próximo top ranking mano de a primeira aí quem sabe eu posto uma nova atualização beleza abração para todo mundo e até o próximo falou